O governador eleito do Rio de Janeiro se encontrou hoje com o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Wilson Witzel chegou acompanhado de assessores. O encontro durou cerca de 15 minutos. Segundo ele, foi apenas uma visita para se apresentar como governador eleito do Rio de Janeiro ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Witzel espera que o Supremo possa ajudar no combate ao crime organizado no Estado. O ministro Toffoli pode destacar alguma jurisprudência, seja importante para a nossa polícia acompanhar e fazer uma investigação melhor. O Supremo tem muita experiência no julgamento de causas envolvendo a corrupção e o crime organizado.